Olá Dormeiras e Dormeiros, eu sou o Takashi e você está no Aigo News, o lugar onde você fica sabendo sobre tudo o que acontece no Universo BL. E os atores Boys Love foram destaque nas principais revistas asiáticas. Force e Book, eles tiveram na revista L'Oficiel. Já o elenco de Absolute BL2, eles foram destaque na revista TV Dan. Já os atores também japoneses, Eiji Akazu e Keita Mashida, estiveram nas revistas My TV Style e também na Cult. Os atores tailandeses Off e Gun, eles estiveram na revista Load. E o ator tailandês Glaf Kanawut, esteve em um evento para promover a marca Candy. O ator, ele esteve em um evento com os fãs para promover a marca Candy. Que foi uma viagem para um safari parque, que teve muitos animais de grande e pequeno porte. E proporcionou um clima de safari bem completo para os animados 35 fãs, que participaram do sorteio e ganharam na compra de produtos Candy. O ator, ele tirou fotos com o falcão e também com o chimpanzé. E além de tudo isso, amamentou alguns filhotes. Glaf, ele contou que acredita que essa viagem, seja uma das melhores lembranças que ele já teve em sua vida. E antes de seguirmos com as nossas notícias, eu peço que você deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Isso irá fazer com que o nosso canal cresça cada vez mais e ele seja divulgado para pessoas que gostam de BLs. Então, deixe seu like e se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. E não deixe de ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações. E se a gente falou do ator Glaf Kanawut, a gente também não pode deixar de falar do ator tailandês Mil Supaciti, que fez uma parceria com a marca Sip Brand e irá realizar a primeira e maior festa virtual. A Sip Brand junto com o ator Mil Supaciti irá realizar a Mil Taverse, que será um evento realizado no Metaverso. Os fãs, eles poderão ter diversas experiências, como se eles estivessem em um evento real. E além disso, terão atividades extras com suas próprias imagens nos seus personagens. Você poderá caminhar pelas estandes de atividades e também por diversas zonas. Surfar e também usar o skate. Tira foto com os amigos no evento. E além disso, conhecer e cumprimentar alguns artistas que estarão também nesse evento. As compras poderão também ser realizadas enquanto você assiste as atividades no palco. O evento, ele ocorrerá no dia 24 de abril desse ano. E você poderá acessar o site do evento para saber mais sobre tudo isso. O link do evento estará na nossa descrição. E vamos falar agora de mais uma série BL tailandesa, que será intitulada de My Secret Love. A produção, ela já recebeu um teaser oficial e o BL irá contar a história de um jovem calouro da universidade, que possui um amor secreto por um veterano. O seu maior desafio é tentar manter esse segredo e, ao mesmo tempo, procurar alternativas para revelar o seu grande amor. A produção, como eu já havia falado, já recebeu um teaser e tem o seu lançamento previsto para o dia 28 de maio. Imagens promocionais do BL também foram divulgadas. Para você assistir ao teaser, é muito fácil e você até já sabe. O link está na descrição desse vídeo. Essa produção, ela é baseada em uma história japonesa que conta a história de um mangaka solitário que acaba salvando um gato mágico e que ele acaba se transformando em um jovem de orelhas de gato. A produção Boys Love, ela conta com 10 episódios e terá seu lançamento no dia 12 de abril. Um pôster foi lançado para promover o BL. E você sabia que você pode ser um membro do nosso canal e receber conteúdos exclusivos e vídeos antecipados? Para ser um membro é muito fácil. Basta você clicar no botão de Seja Membro e escolher o plano que mais cabe no seu bolso. Mas caso você não possa ser um membro do nosso canal, você pode fazer uma doação utilizando a chave Pix, canaligle.com e contribuir com qualquer valor. A sua ajuda irá nos fazer crescer cada vez mais aqui no Youtube. E ainda na Tailândia nós temos a série BL tailandesa The Eclipse que já falou que está nos preparativos para dar início às suas gravações. A produção, ela irá contar a história de dois jovens que possuem uma rivalidade e que acabam se apaixonando. Tudo isso após investigarem acontecimentos estranhos em uma escola amaldiçoada. A produção, ela ainda não possui uma data de estreia definida. Porém, segundo informações, a produtora do BL irá antecipar a sua estreia. Porém, ainda não foi revelado qual será a sua data oficial. E a produtora Wyo Filmes lançou o pôster e o trailer oficial da segunda parte do BL tailandês Country Boy. Essa produção, ela vai apresentar os desfechos da primeira temporada que mostra a vida de um jovem que viaja para uma casa e lá ele acaba conhecendo o filho de um aldeão. Se você quiser conferir o trailer oficial de Country Boy 2, o link estará na descrição desse vídeo. Lembrando que o lançamento do BL, ele será no dia 29 de março. E sabe quem já finalizou os seus episódios, mas ainda está reinando na Coreia do Sul? É a série BL Semantic Arrow. A produção, ela vai ganhando bastante destaque e visibilidade na Coreia do Sul. E esse BL, ele acabou chegando no número 1 entre as produções mais assistidas na plataforma Watcher. Quero saber de você se toda essa fama é realmente verdade ou não passa de um puro marketing da produtora. Se você já assistiu ou ainda não assistiu, deixe aqui nos nossos comentários a sua impressão sobre a série. E antes do seu lançamento, temos mais atualizações sobre a série da Netflix, que será intitulada de Heartstopper. A sua história será relançada em volume 1, com a foto dos atores principais na capa. O livro, ele será lançado no dia 28 de abril. Além do relançamento do livro, foram divulgadas imagens dos ensaios fotográficos com os atores principais. A produção, ela vai apresentar a história de um jovem gay tímido e um outro jovem que é jogador de rugby, que ele começa a despertar sentimentos que jamais sentiu. A produção, ela contará com 8 episódios, que serão lançados no dia 22 de abril, na plataforma Netflix. E ocorreu um evento para os fãs da série BL sul-coreana To My Star. E nesse evento, estiveram os atores Kinga Mi e Seo Won-ryun. Porém, o que era um evento maravilhoso para os fãs, agora vai virar uma briga judicial. A produtora do BL coreano, afirma que irá na justiça, para processar os fãs que postaram vídeos e fotos do evento. Porque uma das coisas que foi bastante clara no evento foi uma cláusula que dizia que não era permitido filmagens e fotografias do evento. Eles notificaram páginas e pessoas que postaram vídeos e imagens do evento. Vamos agora esperar por mais notícias sobre tudo isso. E chegamos ao fim de mais um Aigo News de hoje. Se você gostou do nosso vídeo e ainda não deixou seu like, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Além disso, você pode deixar o seu comentário falando um pouco sobre as nossas notícias. Você também pode conhecer as nossas outras redes sociais, como Instagram, Facebook e Twitter com o nome Aigo Doramas. E você também pode falar comigo no direct do Instagram, utilizando o arroba A8TKS. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau.